Uau! Nossa! Essa é a casa onde a gente vai morar? Não, meu amor. Essa casa é onde a gente vai trabalhar. Que? Oi, Jéssica. Tudo bem? Como você tá? Essa daqui é a Beatriz, minha esposa. Muito prazer. Então, Beatriz. Ó, essa é a vassoura que eu vou te dar. E ali nos fundos tem um banheiro. E você pode começar por ele. E você, Pedro, se você puder me acompanhar, eu quero te mostrar onde ficam as ferramentas pra você dar uma ajeitada no jardim. Claro que sim. Ó, vai logo lá se trocar, hein? Não, não é possível que isso esteja acontecendo. Ai, ai, meu amor. Que cansaço, né? Ai, que bom que a dona Jéssica emprestou esse quartinho, né? Pelo menos pra gente poder descansar, né? Ai, nossa. Que felicidade de estar aqui. Pedro, você me prometeu carrões, casa, luxos. Ai, você me traz aqui nessa casa pra trabalhar? Não. Ah, meu amor, mas aqui é uma casona, um casarão. Só não é do jeito que eu tinha te prometido, né? Mas a gente tá aqui. Você acha que isso não é uma prova de amor? Vem cá. Sai. Ai, claro. Prova de amor, né, Pedro? De verdade, eu preferia outro tipo de prova de amor. Você deveria ter me avisado. A gente tem entrado em consenso pra gente vir trabalhar aqui. Agora, você vem, me traz aqui e eu tenho que trabalhar nesse lugar. Nossa. Calma, meu amor. As coisas podem melhorar. Amanhã é outro dia. E pare e pensa comigo. Podia ser muito pior. Ai, Pedro. Coisas piores? Não. Pelo amor de Deus, sai daqui. Vai. Sai daqui que eu quero descansar. Eu tô cansada e não quero nem te ver. Dá licença. Calma. Você não quer pelo menos a água e uma bananinha? Não. E vê se a dona Jéssica, sua patroinha, tiver um outro quarto. Porque eu não quero nem ficar perto de você. Mas você não quer uma aguinha? Não. Tá bom. Oi, tudo bem? Você deve ser a Beatriz, né? Sim, prazer. Eu sou a Beatriz. E você? Prazer. Eu sou o Felipe. Ah, tá. Então, Felipe, eu não sei se você pode dar um passinho pro lado, porque você tá vendo, né? Eu tô varrendo. Mas pra que você ia ser hoje dessa forma? Eu só tô sendo educado. Você vê que eu tenho que agir de uma forma melhor com você? Afinal, você deve ser só um empregadinho dessa casa também, né? Não. Não, você tá muito enganada. Eu sou irmão da Jéssica. A dona da casa. Ah, claro. Senhor, senhor Felipe. Nossa, sua Beatriz, é um prazer imenso te conhecer. Ó, prazer. Uhum. Eu fui muito grosseira e estúpida com você, né? Mas eu queria te pedir desculpa. De verdade, é muita coisa na cabeça. Não, tá tudo bem. Você me viu como empregado, mas não me incomoda nem um pouquinho. Tá bom? Dá licença aqui, por favor. Não, senhor Felipe, espera mais um pouquinho. Sim, mas acho que a gente podia conversar mais. Talvez em outro momento, então... Ai, meu Deus do céu, desse jeito eu tenho certeza que meu casamento não vai durar. Mas quem sabe, com outra pessoa, dê certo. Deixa eu voltar a trabalhar. Beatriz? Aconteceu alguma coisa, senhora? Bom, a gente não teve muito tempo pra conversar ainda, mas me fala, como que está indo as coisas? Ah, eu acho que está indo tudo bem. Na verdade, não está indo nada bem, não. Eu não sabia e nem queria que o Pedro me trouxesse pra essa casa pra ser empregada ainda. Ai, de verdade, eu não mereço isso. Eu não mereço mesmo. Olha, Beatriz, diante das dificuldades e tudo mais, o Pedro, ele é um grande homem. É muito esforçado, trabalhador. E eu acho que você tem muita sorte de conhecê-lo. Eu diria que isso é uma má sorte. Perdão, o que você falou? Ah, é isso mesmo que você ouviu. Olha, quer saber? Termina o que você está fazendo aqui e vai logo. Vai limpar aquele banheiro, porque aquele banheiro está imundo. Vai logo. Senhora, eu esqueci de falar. Eu conheci seu irmão. Ah, é? E o que você achou dele? Ah, o que eu achei? Ele é um moço muito simpático, bonito. Eu adorei. E agora eu estou pensando aqui. Imagine só, por acaso, o destino ser tão maravilhoso e eu e você se tornarmos da mesma família. Cunhadinha, sabe? Do que você está falando, Beatriz? Ah, não, não. Deixa quieto. Não veio ao caso. Às vezes eu tenho umas ideias doidas assim, mas agora eu vou limpar o banheiro que a senhora pediu. Com licença. Só o que faltava. Cunhadinha. Felipe! Sabia que você estava aqui na sala. Que conheci bem, você não? Licença. Beatriz, está tudo bem? Estava precisando de alguma coisa? Ai, aconteceu. Na verdade, aconteceu sim, mas eu estou morrendo de vergonha. Olha aqui dentro, olha. Ai, olha. Manchou meu uniforme, mas eu estou com muita vergonha e com medo que sua irmã brigue comigo. Preciso da sua ajuda. Essa mancha, pelo jeito, está muito grande. Você vai ter que trocar a blusa. Você acha mesmo que eu tenho que tirar essa roupa? Mas eu não quero que sua irmã me veja assim. Pedro, Jéssica, podem vir aqui já. Meu amor, o que foi? O que aconteceu? Por que você está vestido desse jeito? Desculpa, Beatriz, mas eu descobri o tipo de pessoa que você é e por que você se casou comigo. Desde quando ela chegou aqui, eu já notei como ela era. Mas eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo aqui, alguém pode me explicar? Ah, o que está acontecendo aqui é que eles não são os donos da casa. Eu sou o dono da casa e eles são meus empregados mais confiáveis. E eu queria que você fizesse um teste. E esse teste comprovou que você não me ama. Por favor, Felipe, tira ela daqui. Não, não, não precisa. Meu amor, calma, espera. Eu amo você, isso é óbvio, viu? Fica tranquila, eu posso dormir naquele quartinho, assim, que é lá do fundo. Para mim não tem problema, amor. Meu amor, por favor, pensa bem. Eu te imploro. Não, não tenho nada para pensar. Por favor, cala a boca. E Felipe, leva essa mulher daqui, pelo amor de Deus. Com muito prazer, senhor. Não precisa, não, espera. Minha mãe vai ficar. Vai ficar onde? Eu vou me comportar. Anda. Ah, não. Vamos, meu filho. Meu Deus do céu. Olha, senhor, eu sinto muito. Sabe, eu gosto muito de você. A gente foi criado junto como irmão e eu estou torcendo para que você ache uma pessoa boa para se casar. Sim, Jéssica. E eu agradeço muito por isso. E eu queria saber por que as pessoas não se interessam pelo que nós somos e não pelo que nós temos. Eu realmente não sei, senhor. Mas posso te dar um abraço? Ô, amor. Amém.